Em um minuto, que as pessoas querem vencer em um minuto no Instagram. Normalmente, as pessoas, quando tem um inimigo no chão, o que ele tenta? Passar a guarda, montar, bater? Eu vou mostrar isso sem som, inclusive. O que a gente propõe? Em vez disso, pisar no tornozelo, pisar no joelho, ou entrar com o joelho, com a potência total, vertical. Na parte interna do joelho, parte interna da coxa, parte superior da coxa, crista ilíaca, externo, plexo solar. Porque a partir dali, você pode levantar e chutar, e acabou. Obrigado. 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 Obrigado.